Vamos falar agora, então, das exportações para os países árabes, que avançaram, então, 30% no quadrimestre. E sobre esse tema, eu converso agora com o Tamer Mansur, que é secretário-geral da Câmara Árabe. Boa tarde, muito bem-vindo, Tamer. Boa tarde, Simone. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui para essa conversa, viu, Tamer? Quais produtos, então, negociados que puxaram essas vendas aí e embarcaram para os países árabes? Ainda estamos naqueles produtos do commodities, o valor mais alto foi realmente referente à exportação de açúcar, que cresceu cerca de 104% deste ano para o ano passado, no mesmo período, seguido por carnes, frango e carne bovina, que cresceu cerca de 27%, e, depois disso, o MENER, que também cresceu cerca de 30% comparando com o ano passado. Tamer, quando a gente fala de proteína animal, né, a carne bovina e muito mais, a carne de frango, né, é interessante a gente ver aí o açúcar, né, crescendo muito mais até nesse parâmetro aí das exportações. Tem algum motivo? Eu acho que temos dois motivos aqui. Primeiro, o crescente eleva da indústria local, que está crescendo cada dia mais, mas também está sendo puxado, especialmente no caso dos Emirados Árabes, de reindustrialização. Então, o açúcar começa a receber o refinamento lá e, de lá, reexporta esse produto para a região, tanto para a região, por exemplo, da África ou para a Ásia, que alguns países que o Brasil não chega lá diretamente. Então, eu acho que quase a metade da produção, ela não fica nos países árabes, mas sim, ela é refinada e depois reexportada para outros países terceiros. Acaba sendo um caminho, uma ponte, então, não é, para levar como estratégia aí, né, para outros países. Seria isso? Sem dúvida. Você viu que nós estamos sofrendo muito em relação à logística marítima, uma vez que a própria, infelizmente, o próprio conflito de guerra no Mar Vermelho, ele está causando dificuldade enorme para o acesso a alguns países. Então, o que acontece? O Brasil começa, cada dia a mais, a utilizar alguns países árabes como hub para reexportar seus produtos. Isso encaixa perfeitamente, no caso dos Emirados Árabes, por exemplo, onde tem 46 zonas francas de processamento. Então, é um local muito estratégico para os produtos brasileiros sejam reexportados. Está certo, aí o açúcar, a carne brasileira sendo muito exportada também e também temos aí o crescimento, não é, Otamir, das commodities minerais. Fala para a gente aí o que significa esse crescimento todo, impulsionando aí as vendas. O Brasil é um parceiro muito forte em relação aos commodities minerais, especialmente mineiro de ferro, entre outros, e isso porque, na realidade, existe um planejamento estratégico, um plano estratégico para a maioria dos países árabes, especialmente do Golfo, puxado por a Arábia Saudita, que tem um slogan como Visão 2030. Tudo isso está acrescendo muito a região, especificamente a Arábia Saudita, de bastante novas obras, bastante novas cidades, bastante novas infraestruturas. Então, realmente, o Brasil está sendo muito parceiro em relação a essa área em específico, através do envio desses tipos de minérios para a região. E também, em algumas zonas como Sultanato do Alman e a própria Arábia Saudita, existe fabricação desses minérios e exportá-los para outros países terceiros da região também. Há certos investimentos, então, que os países da Liga Árabe estão fazendo, impulsionando aí a compra, a busca pelas commodities aqui do Brasil. Segue nesse mesmo ritmo, a gente viu esse ritmo acelerado nesse quadrimestre, mas para os próximos meses, qual a expectativa? Eu acredito que nós vamos quebrar o recorde das exportações mais uma vez para os países árabes. Nós fechamos 7 bi no final do mês de abril, então, certamente, nós vamos ultrapassar os 15, 16 bilhões se continuamos com a mesma aceleração. E eu não tenho dúvida que nós vamos continuar, uma vez que os árabes continuam confiando na segurança alimentar brasileira, e isso é muito bom, mas também é bom no lado de aumentar os próprios investimentos. Você deve estar acompanhando tudo o que acontece hoje de parcerias estratégicas entre empresas brasileiras e árabes, onde aumenta cada dia mais os investimentos árabes nessas empresas. E isso é muito bom, porque garante nossos produtos na mesa do consumidor árabe e também, por outro lado, garante a sustentabilidade para as nossas empresas brasileiras, recebendo cada dia mais investimentos diretos. E, no lado de minério, eu acredito que andando com a mesma onda de construção civil, cada dia mais, especialmente na Arábia Saudita, que está mudando muito a visão interna, e isso precisa de uma infraestrutura melhor e novas construções, certamente nós vamos ter um plano maior para nossas exportações até o final do ano. Minha expectativa é realmente de quebrar o recorde da exportação mais uma vez. Quebrando esse recorde, para a gente finalizar então, em relação à proteína brasileira, você acredita que mais para o fim do ano esse número aumente mais? Porque a gente está falando aí de um estoque também para o ramadã, para 2025, não é? É, o que acontece é o seguinte, o Brasil hoje é um ponto muito segura em termos de proteína animais. O Brasil já é o maior exportador de proteína ralau para a região e para o mundo. Então, assim, a confiança cada dia aumenta mais no produto brasileiro. Quando você... Nós estamos andando num ritmo muito acelerado em termos da proteína daqui até o final do ano. Certamente você receberá um aumento das exportações para lá de novembro e dezembro para fazer o estoque-se para o ramadã, que esse ano começa um pouco mais cedo. Esse ano o ramadã começa no mês do março. Então, você precisa ter essas mercadorias prontas mais ou menos no final do janeiro, início de fevereiro. Então, certamente nós vamos ter aumento no final do ano de produtos de proteína. Mas também, de novo, essas questões de parcerias estratégicas estão fazendo as próprias indústrias brasileiras, expandindo os nomes deles nos países árabes, criando indústrias nos países árabes. E, através dessas indústrias, elas estão importando a matéria-prima do Brasil e reindustrializando ele e vendendo ele com valor agregado para a região árabe e a região ao redor. Então, eu não acredito mais em alguma queda protesta em relação à carne de aves e carne de bovino. Pelo contrário, eu entendo que a região permita cada dia mais crescimento maior e não podemos esquecer que, com a amenização da guerra, que os conflitos e, infelizmente, a estrutura política de alguns países agora estão voltando a estabelecer, como, por exemplo, Líbia e Iraque, isso abre para nós novas fontes também, novas frentes de países que cada dia importam produtos de origem animal e produtos halal do Brasil. Tá certo, Tamer Mansur, secretário-geral da Câmara Árabe. Muito obrigada por essa conversa aqui hoje com a gente no nosso jornal e até uma próxima oportunidade, viu? Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.